Aí você está vendo Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, e também Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal. Vamos ouvi-los. Aí senhoras e senhores, está aqui comigo o delegado Andrei Rodrigues, que coordena a segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e o senhor secretário de Segurança do Distrito Federal, o delegado Júlio Danilo. E nós estamos aqui para, em primeiro lugar, emitir uma mensagem de tranquilidade acerca do principal. A diplomação presidencial ocorreu hoje, como manda a lei, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de ocorrência. Portanto, o presidente Lula, hoje, oficialmente, foi diplomado, está apto, portanto, a exercer o seu cargo a partir do dia 1º de janeiro. E houve uma plena integração entre o trabalho da Polícia Federal, do Governo do Distrito Federal e as forças de segurança do Poder Judiciário. Nós tivemos o cumprimento de uma ordem judicial em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. E esta confusão, de uma vez por todas, tem que cessar. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. E nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas a partir de amanhã, irão prosseguir. Não há hipótese... Tem telefone que está tocando ali, desculpa, gente. Está tocando ali. Não há hipótese... As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas a partir de amanhã, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem, mais do que o direito, tem o dever de agir. A primeira mensagem, portanto, é esta. Estamos tranquilos, porém, com firmeza em um caminho de defesa da lei. A segunda mensagem, que vai ser detalhada pelo delegado Andrei, diz respeito ao fato de, infelizmente, a pessoas que se ocupem de criar histórias fantasiosas e difundi-las em relação à integridade e à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda mensagem, em nenhum momento o presidente Lula foi exposto a qualquer risco. O presidente Lula, nesse momento, está em absoluta segurança e assim prosseguirá até o momento da posse e até, portanto, o pleno exercício das suas funções. O delegado Andrei vai detalhar essa segunda mensagem. E a terceira mensagem. Nós estamos trabalhando, há algumas semanas, em parceria com o governo do Distrito Federal. E quero agradecer ao governador Ibanez, que tem mantido contatos praticamente diários conosco, assim como o secretário Júlio, que aqui está, visando a garantir a máxima proteção da ordem pública. É claro que hoje aconteceram fatos novos e o secretário Júlio vai emitir a posição do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez, sobre esses fatos. Mas, o mais importante, nesse momento, é afirmar aos senhores e às senhoras, e por intermédio de todos, a nação brasileira, que esse trabalho conjunto é apto a, de um lado, garantir a segurança do presidente Lula, e, de outro, garantir a ordem pública na capital do país. Eu vou passar ao delegado Andrei, para que ele faça o detalhamento, e depois ao secretário Júlio, e aí nós abrimos para eventuais questionamentos. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Ministro, hoje foi mais um dia de uma operação que já está em curso há mais de cinco meses, de segurança do candidato, agora do presidente eleito, e que transcorreu em absoluta normalidade dentro daquilo que a gente já tem planejado e sempre integrado em parceria, no caso aqui de Brasília, com o GDF, com as forças de segurança pública do governo do Distrito Federal. O presidente, como o senhor bem disse, cumpriu todas as suas agendas, foi diplomado e retornou em segurança para o hotel, onde está tranquilo, sereno, descansando, e lá permanecerá. Portanto, a nossa operação segue íntegra, segue sendo sempre adaptada a cada evento, a cada momento, como já era previsto desde o início, e assim será, até a sua cerimônia de posse, e o pleno exercício do exercício da presidência, que nós garantiremos a sua segurança. Portanto, a mensagem é essa, é de tranquilidade, é de continuidade de uma operação que, como eu disse, já se estende há cinco meses e que vai chegar a bom termo em 1º de janeiro. Obrigado. Obrigado, doutor André. O secretário Júlio, por favor, não? Por favor, ministro. Boa noite a todos e todas. Como dito pelo ministro Flávio Dino, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, vem trabalhando, integrado com as forças federais, com os órgãos federais e com a equipe de transição, na sua missão de garantir a segurança dos cidadãos, das autoridades e a ordem pública. Hoje, realmente, ocorreu um fato, já para o final da tarde, a prisão de um manifestante, com cumprimento de um mandado de prisão, que acabou desencadeando atos de vandalismo próximos ao prédio da Polícia Federal, no centro de Brasília. Prontamente, a Polícia Militar e a Polícia Civil responderam a essas agressões, a esses atos de vandalismo, no intuito de restabelecer a ordem, como agora, nesse momento, já foi restabelecido. Então, a polícia está nas ruas, continuaremos nas ruas, como foi dito pelo ministro. Todo aquele que cometeu o crime, os crimes que foram cometidos serão apurados e os responsáveis serão responsabilizados. E a gente segue, segue com essa tranquilidade de manter o planejamento. Estamos em constante contato com a equipe de transição, com a equipe de segurança. Agora mesmo, no próprio hotel, onde o presidente se encontra hospedado, nós temos equipes lá, em nenhum momento houve ameaça. O tempo todo estava resguardado essa área central próxima, ali ao local onde ele se encontra, estabelecido, onde ele se encontra hospedado. E seguiremos dessa forma aí, por ordem, né, e aí cumprindo as determinações do governador Ibanez de manter a ordem pública na cidade. Segretário, houve vários atos, houve vários atos de plantação. Vamos, por favor, vamos organizar, tenta organizar. Só um minutinho, primeiro, o companheiro aqui que chegou primeiro aqui, ó. Lorena, fica aqui para dar uma organização. Primeiro, a gente sabe que é a origem desses atos, que são manifestantes que saíram lá do PTG do Exército, onde tem essas manifestações pedindo um golpe militar no Brasil. Para lá, a informação que a gente tem é que os manifestantes que queimaram carros e depredaram o patrimônio público, onde Brasília, eles para lá se dirigiram. Então, eu queria saber o seguinte. Primeiro, as forças de segurança do Distrito Federal têm jurisdição para retirar esses manifestantes de lá? E existe algum plano, alguma ideia de que isso seja feito, de retirar os manifestantes de lá? E, segundo a pergunta do colega, quantas pessoas foram presas hoje no flagrante? Parte desses manifestantes, a gente não pode garantir que são todos que estejam lá, porque alguns podem residir, inclusive, na cidade e em outros locais. Mas parte realmente estavam lá, estavam no QG, lá no acampamento, e participaram desses atos. Quem for ali identificado será responsabilizado. Esse acampamento se encontra em uma área militar, sob jurisdição militar, e todo ato de atuação e intervenção tem que ser feito em coordenação com as forças armadas, no caso, lá, o comando do Exército. Eles estão colaborando? Eles têm colaborado, sim, têm tentado organizar, mas como está dentro de uma área militar, a organização acaba cabendo a eles. Nós estamos ali mantendo a ordem pública no perímetro, organizando o trânsito, e também combatendo ali a questão do comércio ilegal, por meio da agência do DF Legal do governo do Distrito Federal. Esse dado eu não tenho ainda, quantas prisões foram efetuadas, quantas foram feitas, porque nós estávamos lá, né, acompanhando os fatos, e de lá me desloquei, estávamos aqui reunidos, então eu não tenho esse dado ainda, quantas pessoas foram presas, ou estão presas nesse momento, em decorrência desses atos de vandalismo. Mas alguém foi? Eu não tenho como chegar e precisar, acredito que sim. Conta alguma coisa na postura das forças de segurança, já que a gente teve atos de termos hoje, com depredação até de demenacia, numa ação preventiva? É uma mulher agora. Por favor. Responda depois de ser assim. A gente continua atento a esse tipo de ato, até então nós não tínhamos tido ato dessa magnitude, de vandalismo nesse sentido. Você vê que as manifestações vinham ocorrendo como devem ocorrer de forma pacífica, isso é garantido constitucionalmente, e nós temos o dever de dar segurança, né, e manter a ordem pública com relação a isso, mas não será admitido, né, que continuem com atos de vandalismo na cidade. Ou seja, realmente vamos atuar para que isso não volte a ocorrer, e se caso venha alguém tentar ainda cometer ato de vandalismo, será responsabilizado e reprimido de acordo com o que a lei determina. Aparentemente isso foi provocado por uma prisão que aconteceu. No entanto, foram cinco ônibus queimados, as físicas estão cheias de fusão de gastos. Há indícios de que isso pode ter sido de alguma maneira organizado? Esse tipo de reação? Nós estamos desejando fazer uma modulação correta dos fatos, porque de um lado não pode haver uma atitude, como o secretário acabou de dizer, de que não haverá resposta, sim, houve e continuará haver resposta. Isso é o que pode ser dito no momento. Por outro lado, não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal ou qual local agiram de modo violento. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese. Por enquanto, é claro que é uma hipótese, é uma linha possível, mas não é possível afirmar cabalmente nesse momento. E o nosso desejo é fazer essa modulação correta para mostrar, nesse instante, que o fundamental está preservado. O governo do Distrito Federal, por intermédio do seu secretário de Segurança e por intermédio do governador, garante a nós todos a ordem pública na capital do país. Ponto. As investigações serão feitas? Sim, claro, serão feitas. É possível fazer algum pré-julgamento? Não. Isso não vai acontecer. E nós estamos separando o joio do trigo. Esse trabalho, hoje, é conduzido pelo Distrito Federal e é conduzido pela Segurança Presidencial, que tem a incumbência de prover o principal, que é a segurança do presidente Lula. Nesse momento, é o que é possível afirmar. Nós precisamos esperar o dia de amanhã, que nós esperamos que seja um dia tranquilo, seja um dia de paz e as forças de segurança do Distrito Federal. O governador Ibanez, com quem eu falei cinco vezes nesta noite, garantiu cabalmente que haverá todo o efetivo necessário para que não se repitam estas ocorrências. O secretário está aqui, de viva voz, consignando e sublinhando o IFTO. Então, essa é a nossa mensagem principal, essa é a mensagem fundamental. E o delegado Andrei, claro, como os senhores sabem, já foi anunciado como diretor-geral da Polícia Federal, daqui a 15 dias, evidentemente, está tomando aquilo que é necessário, neste momento, como coordenador da Segurança Presidencial, e, daqui a 15 dias, assumindo a direção-geral da Polícia Federal, é claro que dará prosseguimento às providências que forem necessárias. Registrando, mais uma vez, ninguém, absolutamente ninguém, com atos de violência, vai fazer cessar a providência de responsabilização. Isso, todos podem ficar tranquilos. Agora, isso com serenidade, com prudência, com tranquilidade, nos termos da lei, todas as pessoas serão responsabilizadas e temos a total confiança na palavra do secretário e na palavra do governador do Distrito Federal. Como é que, ministro, o presidente Lula reagiu a esses atos, se ele fez algum comentário, e também como é que foi a participação do atual ministro da Justiça e do diretor da Segurança Federal? Eles fizeram contatos, mantiveram vocês informados, como é que foi essa atuação? Sobre o presidente Lula, ele acompanhou à distância todos os fatos e está absolutamente tranquilo porque há esse acompanhamento por parte do delegado Andrei, que coordena a segurança presidencial e esses contatos com o governo do Distrito Federal estão sendo reportados e mostrando, portanto, que as providências foram tomadas e que, neste momento que nós estamos conversando, não há efetivamente nenhum ato de violência acontecendo na capital do país. em relação... em nível ministerial, não houve nenhum tipo de contato entre o atual ministro e a nossa equipe. Agora, com a Polícia Federal, sim, a atual direção da Polícia Federal, tanto o delegado Andrei como o delegado Júlio, podem reportar que houve, sobretudo com o delegado Júlio, eu próprio sou testemunha disso, de que houve os contatos, enfim, necessários a que as providências futuras sejam tomadas. Em relação... Ele vai relatar... Em relação à apuração, que é o que todo mundo, neste momento, tem questionamentos, em relação ao fato, se houve um engendramento, um planejamento, enfim, eu posso afirmar, senhoras e senhores, que isso será adequadamente apurado. Mas, neste momento, não há um diagnóstico, porque os fatos aconteceram há algumas horas. É importante o delegado Andrei e o delegado secretário Júlio relatarem que há esse clima de diálogo permanente entre a equipe do presidente Lula, a equipe de transição, e o GDF, e, eventualmente, algum outro contato com a Polícia Federal. Como disse o ministro... Ele vai responder a pergunta, então? É só... Realmente há. O diálogo, ele é constante, ele é diário, né? Parte... parte da equipe de segurança, está em constante contato com as forças de segurança no DF, além, sim, da Polícia Federal. Não só a direção, o diretor-geral me ligou, fez contato comigo, o diretor-executivo também falou conosco. Eu estive no prédio da Polícia Federal, agora à noite, nós estamos com também a equipe da Polícia Federal lá no hotel e a equipe da segurança, ou seja, constantemente, nós estamos em contato, todo o planejamento das ações que são feitas da segurança do presidente Lula quando a demanda das forças de segurança é feita de forma conjunta e o diálogo é constante e diário com relação a isso. Secretário, boa noite. Acho que vai ser para a senhora a pergunta. Apesar de não ter ocorrido algo pior, principalmente em relação ao presidente o fato é que a cidade de hoje não é um cenário que não é comum. As pessoas foram atuadas, os carros foram incendiados, as pessoas foram trancadas em hotéis, em shoppings, na rua. O que vai ser feito? Me parece que é claro que teve uma falha. O que pode ser feito para que uma falha parecida não ocorra, de fato, no dia da próxima do presidente Lula? Isabela, eu não sei se houve uma falha. Na verdade, nós tivemos um ato da prisão que acabou deflagrando parte desses manifestantes que se concentraram na área central, próximo ao prédio da Polícia Federal, e ali, logo em seguida, passaram a cometer atos de vandalismo. E logo em seguida, também foi ali reprimido isso. Tanto que logo se chegou ali a parte da equipe da polícia, depois veio o reforço, essas pessoas acabaram ali, como dito pelo ministro, parte, um grupo pequeno incendiando alguns carros, colocando fogo, mas isso foi prontamente reprimido. E a ordem foi reestabelecida. Realmente, a gente teve algo que nós não costumamos vivenciar esse tipo de ato aqui na capital federal. E a gente não vai tolerar, como foi dito. A ordem foi reestabelecida, aquelas pessoas que venham a ser ali identificadas serão responsabilizadas, e a partir de agora a gente vai trabalhar sim nesse trabalho de identificar, um trabalho investigativo, de ver realmente nós temos imagens, foram feitas filmagens, então tem como a gente identificar quem está envolvido ou não nesses atos. Pessoal, vamos encerrando aí. Eu não saberia te dizer o caso concreto, especificamente esse, o que houve. o que há é uma operação planejada, uma operação que está em curso e que atua exatamente nos limites da lei. Então, eu teria que entender os detalhes que ocorreram para poder esclarecer com mais conteúdo. Ministro, no que pede o secretário falar que as manifestações têm sido pacíficas, essas manifestações defendem, como hoje o presidente do TSE deixou bem claro, atos antidemocráticos. são contra o resultado de uma eleição e elas podem continuar ocorrendo pacificamente com uma bandeira antidemocrática? É importante entender que há uma atuação permanente em relação a estes atos. Aliás, foi uma dessas atuações que ensejou esta reação violenta, absurda, inaceitável no dia de hoje. Então, é importante fixar este conceito. Existem as respostas adequadas a cada evento. O delegado Andrei tem ofertado quase que todas as semanas representações sobre condutas. A estas alturas, nós estamos falando de dezenas de representações que têm resultado em decisões judiciais. Uma das quais é esta que foi cumprida hoje. Então, nós temos que distinguir se há omissões. As omissões não estão aqui presentes. As ações têm sido feitas e continuarão a ser feitas. Em relação à garantia da ordem pública, o GDF atuando. Em relação à responsabilização no limite do que é possível neste momento, tanto o GDF, pela palavra do secretário, quanto o coordenador da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Novas representações serão feitas? Sim, serão. Serão feitas amanhã. Tanto em relação ao secretário Júlio, como acabou de informar, em relação ao trabalho de inteligência feito pela polícia do Distrito Federal, assim como, obviamente, esse trabalho que é coordenado pelo delegado Andrei, que tem sido um trabalho eficiente. lembremos, hoje houve a diplomação do presidente Lula. Nós não podemos, neste momento, achar que há vitória daqueles que querem o caos. O sentido principal da nossa mensagem é esta. Há, infelizmente, pessoas desejando caos antidemocrático, ilegal? Sim, há. Mas essas pessoas não venceram e não vencerão amanhã. Esse é o sentido principal, de tranquilidade e as garantias do governo do Distrito Federal, nas quais nós temos plena confiança. Secretário, a manutenção desse acampamento no IPG não é uma ameaça à segurança pública do Distrito Federal, uma vez que as pessoas que promoveram esse ato, pelo menos boa parte delas, está escondida lá agora, nesse momento? A questão da manutenção ou não do acampamento, essa é uma questão que vai ser reavaliada, como eu disse, o acampamento se encontra numa área militar, tem sido feito ali o controle dentro daquilo que cabe ao governo do Distrito Federal, a gente tem mantido a questão da segurança da área da circunscrição, o controle do trânsito, o controle da venda de ambulantes ali, agora, se for realmente verificado, como eu disse, quem esteja envolvido em atos de vandalismo, tenha cometido crime hoje, será responsabilizado aonde esteja, se esteja no acampamento ou se esteja morador daqui, residente em Brasília, essas pessoas serão alcançadas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal.